Agora, consideremos expressões com mais do que uma variável. Suponhamos que tínhamos a expressão A mais B. E eu vos perguntava a que essa expressão é igual se A for igual a 5 e B for igual a 7. Nesta situação, a expressão seria igual a... Em vez de A, poríamos um 5. Seria 5 mais... Em vez de B, teríamos um 7. Ficaria 5 mais 7 é igual a 12. Vamos experimentar com outra expressão. Imaginemos que tínhamos a expressão 10 vezes X menos 3 vezes... Vou fazer o Y azul. Menos 3 vezes Y. Qual será o valor desta expressão se X for igual a menos 1 e Y for igual a 5? Vamos calcular. É 10 vezes... Em vez de X, sabemos que X é igual a menos 1. 10 vezes menos 1. 10 vezes menos 1. Menos 3 vezes 5. 3 vezes... Em vez de Y, vamos pôr um 5 aqui. Menos 3 vezes 5. 10 vezes menos 1 é menos 10. E a isso vamos subtrair 3 vezes 5. De acordo com a ordem das operações, convencionou-se que se começa pela multiplicação. 3 vezes 5 é 15. Fica menos 10 menos 15. E isso é igual a menos 25. E já está.